Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, gente, hoje o vídeo vai ser completamente diferente. Gente, semana passada eu coloquei uma aplique no meu cabelo. Muitas pessoas gostaram, falaram que ficaram bonitos, postei foto lá no meu Instagram, né? Coloquei também no status do meu WhatsApp. Muitas pessoas gostaram, falaram que ficou lindo. E a Mary, inscrito no meu canal, a minha amiga Mary Costa, ela pediu para que eu fizesse um vídeo mostrando como eu coloquei esse aplique no meu cabelo. Então, gente, hoje vou estar aí fazendo esse vídeo, tá Mary? Você pediu e eu estou aqui concluindo o seu pedido, tá bom Mary? Então vamos lá, gente, vou mostrar para vocês como eu fiz esse aplique. Gente, é um rabo, tá? De cabelo. Minha filha comprou deixou o pique, tá gente? Aí eu fiz esse rabo, tá? Assim, é um aplique para estar colocando em todo o cabelo. Mas só que desse aplique eu fiz tipo assim um rabo de cavalo, tipo um rabo para eu estar colocando ele no meu cabelo. Então vamos lá, pessoal? E como que eu fiz? pessoal, é um cabelo orgânico, tá bom, pessoal? Vou mostrar para vocês esse cabelo, tá bom? Depois eu vou mostrar para vocês também eu montando esse rabo, esse aplique, né? Para estar transformando em um rabo de cavalo, tá bom, gente? Olha só, pessoal, esse eu aplique, tá vendo, gente? Olha o cabelo, tá, gente? Vem os nozinhos assim, marrados, assim no pacote, né? Aí eu vou estar fazendo, então, o aplique. Esse aqui é o Lorena. Olha só, gente, é um cabelo muito bonito. Olha só, pessoal, a textura parece de um cabelo mesmo, gente, olha. Dá impressão de ser um cabelo. Aqui tem uma telinha de proteção, tá, gente? Vem uma telinha. O cabelo fica muito lindo, a impressão de ser de verdade, gente. O cabelo parece cabelo natural, macio, confortável, uma delícia. A mesma textura de um cabelo, assim, de verdade. E é lindo, gente, olha, muito bonito. Eu já soltei, gente, aqui atrás, aqui atrás, né? Soltei aqui, tirei já o cabelo. Olha só, gente, ele é, esse aqui é feito, né? Para estar colocando em todo o cabelo, entendeu? Mas só que, então, eu vou passar aqui para vocês uma dica. Como está fazendo um rabo desse cavalo, desse cabelo, perdão, que seria colocado como aplique, né? Assim, em todo o cabelo. Aí, então, eu vou estar fazendo dele um rabo. Olha, gente, ó, pega assim, né? Dobra. Aí, dobra aqui de novo. Olha só, gente, que legal. Aí, fica assim, todo juntadinho, tá vendo? Aí, você coloca a quantidade de cabelo que você quiser, entendeu? Aí, pode estar colocando dois montinhos. Mas, como exemplo aqui, vou estar fazendo só com esse, tá, gente? Para o vídeo não ficar muito longo. Tá vendo? Eu dobrei, né? Assim. Aí, pessoal, olha só. Vocês pegam aí uma gominha de elástico, né? De marra de cabelo. Aí, você faz assim, gente, olha. Deixa eu tirar esse aqui para vocês verem melhor. Aí, eu dobrei, né? Aí, pessoal, olha só que legal. Aí, você pega essa gominha, põe aqui por baixo. Aí, separa bem assim aqui, ó. Separa, põe aqui, põe aqui embaixo. Aí, você pega essa pontinha aqui, aqui, ó. Essa pontinha de baixo. Cuidado para não pegar o cabelo junto, tá, gente? Aí, passa aqui, ó. Passa aqui. E pega aqui, ó. Aí, faz assim. Aí, pega essa pontinha aqui, gente, que ficou aqui embaixo, aqui, ó. E passa ela aqui dentro. Tá vendo, gente? Aí, fica assim, ó. Aí. Aí, já formou um rabo. Aí, ó. Você pode estar amarrando aí no seu cabelo. Olha que legal, tá vendo? Aí, ficou assim, ó. Tá vendo que legal? Aí, depois, você faz o coque, né? E ajeita com o grampo. Olha que legal. Já ficou um rabo de cavalo. Tá vendo, pessoal? Agora, eu vou amarrar no meu cabelo e mostrar para vocês como vai ficar lindo, como fica lindo. Tá bom? Agora, eu vou estar molhando aqui o meu cabelo, tá, gente? Meu cabelo é bem volumoso. Aí, tem que estar molhando aí, tá? Aí, vocês aguardem. Já, já, eu já volto. Tá bom, pessoal? Você vai precisar de gel, tá, gente? Gel de grampo, de uma escova e de uma buchinha para estar amarrando o cabelo. Como eu não tenho buchinha, a gente vai usar uma fita aqui, tá, pessoal? Nós vamos lá, então, iniciar aí para estar colocando, então, o rabo de cavalo, fazendo aí um lindo penteado. Gente, eu molhei meu cabelo, tá? Porque meu cabelo é um pouco alto, igual eu falei para vocês, então, tem que estar molhando. Quem tem o cabelo já baixinho, né? Então, não tem necessidade de molhar, não. Mas, eu tive que molhar, gente. Eu tive que molhar e vamos lá, então. Vamos lá. Gente, estou fazendo aqui mesmo, na minha cozinha, porque lá no meu quarto está muito escuro. Ela está muito escura, então, não dá para fazer direito, não, tá, gente? Vai, estou fazendo aqui. Tá, pessoal? Aí, vou passar um gel aqui agora. Vê, estou aqui fazendo vídeo, é seu pedido. Espero que você goste, tá, Mery? Os demais inscritos também. Aqui, gente, faz um coque. O cabelo está um pouco emboladinho, gente. Vai pegar a escopa, puxar bem assim o cabelo para trás. Tem que puxar bem mesmo, tá, pessoal? Para dar a impressão, né? De quando a gente colocar assim o rabo, tem a impressão que eu acabei da gente mesmo. Vamos lá, pessoal. Diz que demora um pouquinho aqui, mas vai dar certo. Aí, passa atrás, você é minha escova. Agora, gente, ó, fazer o rabo. Eu vou fazer assim, gente, ó. Aí, vocês fazem do jeito que vocês usam aí. Vocês veem que dá certo aí. Eu tenho uma outra buchinha, mas eu não sei onde que ela está. Então, eu peguei essa fita aqui, gente. Vamos ver aqui se dá certo um coque aqui. Tomara a Deus que dê. Vamos lá, pessoal. Aí, fiz o coque. Aí, vou passar mais um gel aqui na frente. Tem que puxar bem mesmo para trás, pessoal. Agora, eu vou colocar o rabo. Olha só. Então, esse aqui, gente, olha, está com mais cabelo, tá, pessoal? Esse é o que eu fiz agora, mostrando para vocês, né? Esse é o que eu fiz. Como é que faz? Ela está colocando essa fitinha, né? Essa buchinha. Aí, esse aqui, eu fiz com mais quantidade de cabelo, tá, pessoal? Olha, mas do mesmo jeito, tá? Que eu fiz. Que eu marrei ali. Do mesmo jeito que eu fiz aqui. Então, pessoal, aqui, ó. Aí, eu pego aqui, aqui, ó. Tem aqui. Eu jogo para frente, tá, gente? Perdão. Eu jogo aqui para frente. Amarrar, aqui, ó. Eu puxo, amarro bem aqui. Aí, eu ponho o contrário para baixo, tá, gente? O rabo. Eu passo aqui, essa, aquela gominha, assim, aqui no colo, aqui. Entendeu? Depois eu pego aqui, ó. Ai, barulho. Perdão, gente. Olha como é que já está lindo, olha. Olha que bonito. Tá vendo, pessoal? Esse aqui que caiu aqui. Olha, gente, já está lindo. Olha que bonito. Aí, se você quiser deixar assim, deste jeito, você deixa, né? Mas, só que o grampo tem que colocar. Tá, gente? Aí, você coloca aí o grampo, né? Para segurar mais. Ajeitar ele aqui. Entendeu? Pega o grampo, coloca no coque, né? E no, aqui, essa parte aqui, é, do, do negro. Aí, coloca. Tá, gente? Dá para segurar, entendeu, pessoal? Não cai, não sai, tá? Pode ficar à vontade, você pode ir em festa. Olha que lindo, olha que fica, gente. Olha que bonito. Tá vendo? Aí, você também querendo, assim, para ficar mais com ar de natural, Você pega um pouquinho, assim, do cabelo, desse cabelo. Tem que separar bem separadinho, tá, gente? Pega um pouquinho desse cabelo. Dá um pouquinho, assim, de trabalho, gente, mas vale a pena. Você passa aqui, aqui, ó. Passa aqui, onde colocou o grampo, tá vendo? Vai esconder o grampo, vai esconder alguma deformidade, né? Mas só com o grampo já resolve também. Mas você colocando assim, fica mais lindo ainda, gente. Fica o ar mais natural. Aí, você pega, quando chega na pontinha do cabelo, Você coloca outro grampo, né? E esconde aquela pontinha, ó. Olha que bacana que fica. Olha que lindo. Tá vendo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. De ver eu colocando o aplique. Então, pessoal, esse é o vídeo. Eu colocando o aplique. Espero que vocês tenham gostado. Então, Mary, o que você achou? Vocês, meus amigos, o que vocês acharam? Esse mega de eu colocando esse aplique. Então, pessoal, espero que todos vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Quem está chegando, seja bem-vindo. Ativem o sininho e se inscrevam em meu canal. Tchau, pessoal. Fiquem todos com Deus. Beijos. Tchau, gente. Olha que lindo. Olha que bonito, pessoal. Deixa nos comentários o que vocês acharam. Olha, gente. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.